Paz e bem. O período do advento prepara para a festa do Natal o tempo de motivar a alegria no coração. Um padre, meu amigo, observou como o Natal é razão de entusiasmo para crianças e adultos. Quando Jesus nasceu criança em Belém, atraiu os pastores, foi cercado pelos reis magos e admirado por Ana e por Simeão, os velhos do templo. Jesus criança era cercado por adultos, inclusive os seus pais, Maria e José. Quando adulto, muitas vezes, Jesus estava cercado por crianças e ainda avisava os adultos para que deixassem as criancinhas se aproximarem dele. Jesus chamou uma criancinha, colocou a criança no meio dos discípulos e disse Em verdade, vos declaro, se não se tornar como uma criancinha, não vai entrar no reino dos céus. O Natal é um convite a ver Jesus criança, cercado de adultos, e Jesus adulto, cercado de crianças. A admiração e a simplicidade, a gratidão e a humildade. É isso que nos ensina o Espírito Santo que Jesus deixou para todos. Não só para nos fazer perfeitos nessa vida. É o Espírito que ajuda a tirar o melhor do nosso interior para que o próprio Jesus seja revelado na nossa forma de viver, de sentir e de conviver. Em 2017, a Rede Vida de Televisão cativou o caminho da esperança. Em 2018, a missão foca a alegria confiante na proteção maternal de Fátima, a padroeira da Rede Vida. Luiz Antônio Monteiro, para o Ano do Leigo, no Canal da Família. Luiz Antônio Monteiro,